Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas Eu sou o Eduardo e a gente está na décima-sexta questão Ou décima-sexta aula de um total de 38 para esse projeto Banrisul Express 2015 Essa questão está aqui na descrição desse vídeo Do Youtube ou no blog do Matemadicas, para que você acompanhe por lá também Não deixe de se inscrever no canal Matemadicas Para que você não perca mais nenhuma aula dessa aqui do nosso projeto Banrisul Mas se você não está inscrito nesse concurso Você pode acompanhar essas aulas que vai te ajudar nos seus concursos em matemática também E agora temos uma parte também de matemática financeira Ok? Agora eu vou disponibilizar na tela a questão Pause o vídeo e depois acompanhe a resolução aqui comigo Conseguiu resolver essa questão? Vamos a ela, vamos ler, separar os dados E resolver para vocês verem que é muito mais tranquilo do que vocês imaginam Uma empresa do ramo financeiro investiu 8% do seu faturamento bruto anual em publicidade O que corresponde a 256 milhões Caraca, com isso nem precisaria de concurso, né? Então vamos lá A gente tem porcentagem E o valor O que ele disse? Que 8% disso aqui Corresponde a 256 milhões Caraca, é muito zero Ufa! O faturamento bruto dessa empresa Portanto atingiu nesse ano A cifra de... O que ele quer? Ele quer o valor que corresponde a 100% disso aqui Então 100% corresponde a X Uma regra de 3 simples aqui Que a gente resolve e já sai com a resolução dessa questão Então 8% está para 256 milhões 100% está para X Vamos fazer isso aqui Achar o valor Assina lá a resposta Parte para a próxima Simples assim Então vai ficar 8 vezes X Igual a 256 0, 0, 0 0, 0, 0 Milhões Vezes 100 Vamos passar esse 8 dividindo Para isolar o nosso valor X aqui Vai ficar 256 0, 0, 0 0, 0, 0 Dividido por 8 256 milhões Vezes 100 Dividido por 8 Fazendo essa continha Vai dar o seguinte Dá para a gente simplificar esses 256 milhões aqui Por 8 Que vai dar 32 8 por 8 dá 1 E 256 por 8 Dá 32 Ou 32 milhões E aí é simples Para a gente multiplicar 32 milhões vezes 100 É só acrescentar dois zeros no final Vai ficar 32 Coloquei separado Para a gente depois colocar as unidades As milhares Vai ficar 3 zeros 3 zeros Depois 2 Vou colocar tudo separado 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0 Vamos separar as milhares Aqui Aqui E aqui 3 bilhões E 200 milhões Alternativa C Que faturamento dessa empresa Lascado Com isso aqui a gente resolve a vida Não precisa mais de concurso E ajuda muita gente Ok? Espero que você tenha gostado desse exercício Dessa resolução Foi uma resolução bem tranquila Só foi interpretativa Não deixe de se inscrever no canal Temos vídeos as terças e quintas E agora vamos aprender matemática De uma forma muito mais tranquila Com matemadicas Ok? Dá aquele joinha Compartilha o vídeo E até a próxima questão Tchau